Que dia mais... Meu Deus, o que tá acontecendo aqui, mano? Tá tudo... Luz tá piscando? O que que é isso? O que tá acontecendo? É... Meu Deus, essa criança aqui, deixa eu falar pra ela que é só maior de idade. Maior... Meu, que maior? Maior de idade. Eu vou lá visitar o Lucas. Agora pode. Agora que ele cresceu, né? Do nada o cara cresce, mano. Ficou maior que eu. Na verdade, não. Olha, tem um cachorrinho. Eu vou lá na... Na casa do Lucas, porque eu tô com vontade, né? Tá, ele foi trabalhar. Deixa ele trabalhar. Deixa eu pegar meu carro do FBI. Eu não sei o que que o Lucas tá fazendo na hora dessa. Ai, cara. Deixa eu mandar aqui uma mensagem pro Iago dizendo pra ele que eu tô em casa. Eu disse pra ele que eu ia trabalhar hoje. Mas, na verdade... Eu hoje eu ganhei uma folga... Alô? Iago? É o Lucas. Ah, é... Oi, Lucas. Como é que tá, cara? Meu Deus, eu tô... Calma aí, deixa eu tirar o carro aqui, que eu tô no meio da rua aqui, mano. Pode vir, pode vir na minha casa, cara. Hoje é minha folga. Eu não vou trabalhar hoje, não. Ah, não vai trabalhar, não? Qual que é o número da tua casa mesmo? O número da minha casa é... É... Hashtag 14. Tá bom. É... Você sabe o que que tá acontecendo? Porque tá, tipo, dando umas piscadas. Parece que tá dando trovão. Você sabe por que isso tá acontecendo? Não, não sei não, cara. Pra você também tá aparecendo, mano? Não. Então tá, vou desligar. Beleza, tchau. Tchau. Eu acho que vai... É... Meu Deus. Hashtag 14. 11. 16. Então, 14 é aquela casa lá atrás. Mano, deixou o drift no 0.5. Aí é melhor pra... Gente, o carro vai mais... Anda mais rápido. O 0.14 é bem aqui, não é? É. Aham, acertei. Eu vou com o poder da mente. Olha aí, deixa eu buzinar. O que que é isso aqui que tá? O que que é isso? Eu escortei uma buzina de longe. Ah, é o Iago. Eu vou dar um susto nele. É... E aí, Iago? O que é isso? E aí, cara? Beleza? E aí, Bão? Ô, mano. Você tá vendo que tá, tipo, dando as piscadas na tela? Não, cara. Tá até piscando dentro da sua casa, mano. Que que é isso? Deve que é bug aqui do... Sei lá, sei da onde. Pois é. Deixa eu fechar aqui a garagem. Meu Deus. Agora que eu vi, minha arma tem vários pontos verdes. Nossa. Beleza, então. Deixa eu te... Beleza, então. Iago, fica parado. Ah, eu mandei mensagem sem querer. Recusa, recusa, recusa. Mano, é bug. Bugou, bugou, bugou. Ah, é... Eu não gosto desses... Oh! Mandei esses bug aí sem querer. Não gosto desses bug. Aê, pronto. Te deu a missão. Então, cara. Você deve estar se perguntando por que que eu estou com essa calça azul. Porque não é a calça que eu uso, né? É... Eu uso uma calça azul, só que não essa. Então, cara. Eu estou tentando... Copiar a skin do... Eu, primo. Lá do Brawl Stars. Porque ele é fortão. Eu também sou fortão. Aí, por isso que... Desde quando você é fortão, eu nunca vi você malhar. Hã? Nunca vi você malhar. Como é que você é fortão assim? Eu malho todo dia. Eu malho todo dia, mano. É que você não está aqui na cidade. Você sai da cidade. É verdade. Eu saio da cidade pra fazer várias missões aí que o meu chefe do FBI fala, né, mano? Tem vezes que eu tive que sair do continente. Tive que ir lá na Rússia fazer um trabalho lá, mano. Pegar um dinheiro lá, mano. Com uns ladrão lá, mano. Tive que fingir que era ladrão. Era ladrão. Então é... Vamos descer? Vambora. Vambora. O almoço aí, mano. Tô com fome. Quatro horas da tarde. Até hoje eu não almocei. Beleza. Yeah! Ui! Beleza. 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 Deixa eu fazer um especial aqui. Deixa eu abrir aqui. Não. Não. Deixa eu ver. Cadê? Deixa eu pegar aqui o meu limpo. Lucas, você quer que eu peça uma pizza? Qualquer coisa eu ligo aqui, mano. Pro... Pro povo aqui da pizzaria, mano. Ah, tá. Beleza. Pode pedir, então. Uma pizza. Então tá bom. Quando chegar você vai lá na... Na... Na campainha, beleza? Vou ligar aqui pra eles aqui. Vou passar meu caipo. Eu vou fazer uma descoberta aqui. Porque dizem que tem um tesouro enterrado aqui na minha casa, mano. Aqui perto de casa. Que? Como assim? Desouro enterrado? Hum. Olha só. Fica vigiando aqui a porta. Ai, tô bugado. Aqui, ó. Fica vigiando aqui a porta. Deixa eu trancar ela. Cadê a pá? Deixa eu pegar aqui a pá. Pode deixar que eu pego. Ah, você já pegou. Ah, já pegou aqui, ó. Meu Deus. Você é rápido, hein. Beleza. É, por que eu tenho que fazer... Prender aqui, mano? Oi? Não, não. Deixa quieto. Deixa quieto. Mas se você achar um baú de pirata de tesouro, eu vou ficar doido. Bora continuar cavando. Calma aí. O que é isso? Eu achei alguma coisa. Ih, ô louco. Por que você tirou? Espera. Por que você tirou o carro? É, por que... Como isso é algo muito... É algo que a polícia precisa estar presente. Pra poder... E eu achei aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. Eu achei aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu achei aqui, ó. Tesouro. Que? Como assim? Você achou uma caixa escrito tesouro? O que é que tem aí dentro? Será? Vamos abrir. Por que tem uma menina chamada Nike? Hã? Por que tem uma menina chamada Nike aqui? Pois é, deixa eu... Ah, abre aqui. É, eu não gostei dessa menina, não. Ela... Ela fala tudo xingando. Iago! Você não vai acreditar o que que tem aqui? Hum. Olha o que que... Mano, o que tem dentro dessa caixa, cara? Olha isso. Ah, 300 reais? Só 300 reais? Ah, como um tesouro, achei que ia ter mais de milhões de reais aí. Como isso daqui? Oh! Como assim? Deixa eu... Isso... Não, isso não é possível. Meu Deus. Esse carro da viatura, o vidro é tudo preto. Eu nem enxergo quando eu tô em primeira pessoa. Vem cá! Ixi, Maria. É bom que a gente tá milionário e a gente pode comprar várias coisas. Pois é, cara. Milionário, milionário. Rico, 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 rico. Vem cá, vem cá. Vem cá, que eu vou te levar pra gente comprar muita coisa. Vem logo, Lucas! Deixa eu fazer uma coisinha aqui, mano. Deixa eu mandar dancinha aqui do rico, 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 rico. A gente vai comprar um Playstation 5 agora, mano. Ah, é? Então, nesse caso... Eu vou comprar... Você compra um pra você aí. Você compra o Xbox Series X pra mim? Eu gosto mais de Xbox do que o Playstation. E cadê você, Lucas? Meu Deus, dá pra ver só um pouquinho lá de fora. Vambora, Lucas! A gente tem que ir lá primeiro tomar um café, porque a gente vai passar a noite inteira acordado. Comprando coisas. Beleza, então... Então, ó... A minha descrição vai ser... Sabe o quê? O quê? Exatamente. É o primo! Oxi! O carro dá umas viradona. Olha só! Olha os lift do carro! O que é isso? O que é isso? Drift... Drift Moto 100, mano... Super Drift, mano. O que é isso? O que é isso, galera do céu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que eu vou fazer no Drift? Não, é porque eu ativei o Drift. Aqui no modo de velocidade máxima. Cadê tu? Você caiu do carro! Deixou pra trás, mano. Ah, mas você também pulou do carro, não sei nem pra quê. Ah, eu pensei que você ia deixar. Eu tento fazer o Drift, né? Ah, deixa pra fazer o Drift só amanhã agora. Opa! Aqui, não sei que vim aqui no Starbucks aqui pra comprar um café. Porque a gente vai passar a noite inteira acordada. A gente precisa de um café pra gente sobreviver. Pra gente ficar bem acordado. Eu vou tomar agora um café express aqui, mano. Vem logo, Lucas. A gente vai tomar aqui. Quer saber? É melhor tomar no caminho. Agora a gente tem que ir em algum lugar, mano. Pra gente fazer as compras. Primeiro a gente tem que ir lá comprar o nosso Playstation 5. Tô tão feliz que eu vou tocar um violão, mano. Tocar um violão dentro do meu carro? Não, de jeito nenhum. Depois cê quebra o meu vidro aí. Que esses violões hoje em dia é tudo feito de ferro. Vem cá. Eu tenho a permissão pra entrar aqui. Abre essa porta! Que jeito, hein? Aí, eu tô falando. É só gritar que eles abrem. Na verdade, não foi eles que abriam a porta. Eu que cliquei nesse botãozinho aqui. Ah, é? Então tá bom. Calma aí. Eu tenho que achar a caixa do Playstation 5. Essa aqui. Calma aí. Eu vou escrever Playstation 5 pra ele aparecer aqui dentro. Playstation 5. Aqui, ó. Achei a caixa do Xbox. Achei a caixa do Xbox aqui, ó. Não, mas esse é Xbox clássico. Porque quando tá escrito só Xbox, é o Xbox clássico. Eu quero Xbox Series X. Aqui é a Xbox 360. Calma aí, mano. A gente tem muito dinheiro. A gente pode comprar o melhor Xbox do mundo. Que é o Xbox Series X. Que lançou em 2020. Series X. Series X. Aê, ó. Esse aqui que é o Xbox. Bom. O ruim dele é que se queimar a fonte, tá no lascado. Eu vou ter que comprar outro Xbox Series X. Porque não existe comprar uma fonte separada, mano. Eu vou levar pra casa. Falou. Se você quiser comprar outra coisa aí, ó. Tem como você me depositar... Quantos reais você conseguiu, mano? Você contou já? Quantos reais você achou, mano? Quantos reais você achou naquela bolsa de dinheiro? Ah, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Quantos reais tem aí? Tem 350 milhões. Caraca. É tudo nota de 200 reais? Parece que alguém enterrou foi esse ano, hein. Na verdade, ano passado, né? Que foi ano passado que lançou. Deixa eu passar meu... Ah, não tem... Eu só tenho 50 reais no meu saldo da minha conta, Lucas. Tem como você depositar um Pix aí de um milhão de reais aí, mano? Um milhão de reais? Deposita o Pix aí na minha conta aí. Deixa eu ver o que meu Pix aqui é. Meu Pix é... Deixa eu ver se caiu na minha conta. Caiu, caiu. Que legal. Deixa eu passar aqui. Ai, consegui comprar o Xbox Series X. Eu sou total feliz. Mano, a gente tem que até dançar, ver. Depois de entender, só... Ih, meu Deus. Vou ter que guardar esse cartão, que ele é de aproximação, hein. Beleza, então. Vou spawnar aqui o meu carro. É, eu também vou comprar um carro novo, mano. Deixa eu escolher um carro aqui na loja. Meu Deus. Achei que carro era o seu. Meu Deus, você comprou uma Ferrari. Pois é, cara. Vou comprar um carro bem bonito aqui. Vou comprar um... Um Cadillac. Esse aqui é o Cadillac, né? Não, esse aqui é o Cadillac. Carro de funeral. O que eu tô pensando, mano? Eu nem vi que era carro de funeral. Quando eu tava transferindo o Pix pra você, eu comprei essa Ferrari, mano. Deixa eu procurar um carro bom aqui. Que é o Cadillac, né, Lucas? Esse carro aqui, ó. É. Nossa, eu não vim fazer uma corrida braba com esse carro, mano. Lucas, olha só meu drift, ó. Beleza, eu vou colocar aqui pra drift também, mano. Você deixa no zero que o carro faz drift até começar a voar. Lucas, o que é que é isso? Você tá bem? Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês quiserem a parte 2, a gente comprando tudo de quanto é coisa aqui. Quando o Lucas achou aqui o tesouro. Deixa aí nos comentários se vocês quiserem a parte 2 aí. E não se esqueçam de deixar o gostei e se inscrevendo aí no canal de água. Não tem novo oficial. Isso, mano. Ativarem o chininho pra... Meu Deus, mano. Agora que eu lembrei, a gente não pagou o café. A gente tem que pagar. Calma aí. Deixa eu pegar uma bicicleta. Ah, já pagou, já pagou. Você já pagou? Ah, mas eu quero outro café, mano. Que café toma uma delícia. Vou pegar outro café. Meu Deus, eu peguei o café por acaso? Ah, peguei, peguei. Que delícia de café. Agora eu só passo o cartãozinho aqui. Meu Deus, mano. Pior que tá aparecendo um negócio de dinheiro, mano. Tá pagando de verdade. Não, beleza. Tchau. Galera, eu vou até comprar um livro, galera. Vou até comprar um livrão, mano. Onde é que compra livro, mano? É aqui? Olha, você tá doido. Eu vou comprar um livro, Lucas. Comprei um livro aqui que eu vou ler esse livro. É o livro de como ser um ótimo policial do FBI. Olha o drift que eu tô fazendo, Thiago. Cadê você? Calma aí, mano. Que eu tô passando o cartão aqui. Pronto. Galera, a galera vai ver o seu drift aí bem na chuva. Meu Deus. Mano, eu tenho que pegar uma câmera, mano. Eu vou comprar uma câmera. Então, até a próxima, galera. Eu fui. Tchau. Tchau!